E agora uma notícia do Diário de Canoas. O crédito fácil é a redução no IPI, estimula um consumo. Cerca de 76% das famílias gaúchas usam o crédito fácil. E apesar dessa facilidade para compras, uma pesquisa da Fê Comércio revela que o nível de rendimento está menor. Essa e outras notícias você confere no site do jornal, que é o www.diarodicanoas.com.br. E confira as novidades e leia também a edição impressa do Diário de Canoas dessa quinta-feira com as principais notícias do dia. Bem, o relatório divulgado pelo Ministério da Integração Nacional mostra que o Rio Grande do Sul é um dos estados com maiores notificações de emergência. E para falar sobre a situação atual do estado em relação à estiagem, eu recebo aqui no estúdio o Tenente-Coronel da Defesa Civil, Paulo Roberto Locatelli. Tudo bem? Tudo bem, Claudião. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. É um prazer participar do seu programa. Como é que está o estado do Rio Grande do Sul, Tenente-Coronel, frente à estiagem? Qual a situação atual? A Defesa Civil do estado faz parte da Casa Militar, que trabalha direto do governador. Então, dos 497 municípios, hoje nós estamos em situação de emergência decretado, 146 cidades. E homologados pelo estado já, para ser encaminhado para Brasília, 121 cidades. Lembro que em fevereiro chegamos já a ter 372 cidades em situação de emergência devido à estiagem. Realmente é um número muito alto. A tendência agora é com a aproximação do inverno, através do nosso meteorologista, com a chuva a calma. Mas, por enquanto, a quantidade de chuva que está tendo não está sendo o suficiente para minimizar os danos. Com certeza. Eu sei que o senhor não é meteorologista, mas essa situação acontece com o Rio Grande do Sul, por causa do nosso clima subtropical, esse choque entre as massas. É verdade, Cláudio. O que acontece, como o Rio Grande do Sul, ele é as frentes dos Andes, da Argentina e do Uruguai, eles entram direto no nosso estado. Quando chega em Santa Catarina, já passou por nós aqui. Então, o que acontece? É que geralmente, depois da estiagem, vem aquele período de inundações. De inundação, de chuva. Para a gente ter uma ideia, Cláudio, ano passado, nós tivemos 314 situações de emergência no estado. Só de inundação, foram 49,3% de inundação. Esse ano, nós estamos agora em junho, nós já passamos de 450 situações de emergência por estiagem. Realmente, fica muito eclético, devido às frentes, os eventos adversos, quando acontecem no nosso estado, eles acontecem com bastante intensidade. E também temos situações, Cláudio, onde nós estamos no meio de uma estiagem, dá uma chuva forte em determinado local, onde a defesa civil do estado tem que mandar telha para aquela cidade. Ou seja, então a defesa civil está sempre trabalhando em situações, sempre preparada para essas situações de emergência. Isso, isso. A defesa civil, nós somos o facilitador das defesas civis municipais. Então, como é que a defesa civil, ela trabalha? Nós fortificamos através de cursos, de estágios, com dados de meteorologista, do INPE, tudo o que pode acontecer naquela cidade ali, com uma frente que vai entrar alguma coisa assim. Ou seja, esse trabalho preventivo. De plano de prevenção, plano de mitigação, plano de contingência, tudo nós trabalhamos de uma forma preventiva, para quando o evento adverso chegar naquela cidade, tenha um sistema de comando de incidente organizado, para facilitar o recurso federal, e até que as pessoas vítimas saiam daquela situação desconfortável o mais rápido possível. Então, a defesa civil orienta os municípios sobre uma situação que irá acontecer. Isso, isso. É verdade. Para a gente ter uma ideia, Cláudia, o ano passado, em São Lourenço, nós tivemos aquela situação de estado de calamidade. Então, na tarde, nós estávamos com o nosso Cismadem, que é o nosso sistema do INPE, a gente verificou que estava em sinal de alerta. Nós ligamos para o município, estava dando sol lá, ó, te prepara porque vai entrar uma frente. Então, já foi acionado o bombeiro, a brigada militar, todos os órgãos da defesa civil do município, que estava entrando uma frente forte. Casualmente, às 11 da noite, começou a chover forte. Às 5 da manhã, nós já estávamos com 4 helicópteros lá, toda a equipe, né, para já dar os primeiros procedimentos em relação às vítimas, que tinham bastante, né, e já fazer os procedimentos cartoriais para vir recursos, né, para minimizar os danos o quanto antes. A questão das ações também tem essa ação preventiva, né, e a ação após as inundações, né, após a estiagem. Eu sei que, quando é em relação a inundações, vocês vão até esses locais, né, orientam por essa questão de distribuição de águas potáveis, né, cestas básicas. Como é que acontece com a questão da estiagem, da seca? Tranquilo. A gente tem um dogma, Cláudio, que cada R$ 1,00 gasta na prevenção, se gasta R$ 8,00 na reconstrução. Nós sabemos que o ideal, Cláudio, que é referente a estiagem, né, que teria, nós teríamos que ter reservas de água, né, para evitar o que está acontecendo ali, né. Pronto. O que que acontece? Quando a cidade está em situação de emergência, por lei, como estão hoje 121 cidades reconhecidas, homologadas pelo Estado, né, quando ela está nessa situação reconhecida pelo Estado, elas têm direito a solicitar à defesa civil do Estado apoio. Como é que é o apoio? Tem gente que vive só disso, né. Infelizmente, nós andamos muito pelo Estado, a gente vê cenas bastante tristes, né, que a gente vê que isso acontece há bastante tempo, né. Então, se nós não começarmos a trabalhar, por exemplo, assim, eu fico numa situação que eu trabalho muito no efeito. O que que é o efeito? Eu entrego cestas básicas, eu entrego água, eu entrego kits, né, de limpeza, alguma coisa assim. Só que, o que acontece? Eu estou atuando muito no efeito, certo? Então, o que que temos que estimular e fazer, né, que as prefeituras, através das análises de risco de cada região, vejam que nós temos os dados de defesa civil desde 2003 até agora, tudo o que acontece naquela cidade, naquela região, naquela época do ano. Então, em cima desses dados estatísticos, o município, através do Estado, junto com o Ministério da Integração Nacional, conseguir recursos federais para minimizar aqueles efeitos. Ou é um dique, ou é alagar um rio, ou fazer alguma contenção para chuva, alguma coisa assim, né, para não chegar no limite, né, que nós ficamos, né, de trabalhar só nos efeitos, né. Esse recurso federal. Recurso federal e estadual. Então, a defesa civil, ela ajuda com cestas básicas, com kits de reservatórios d'água, que a situação é tão caótica, André, que nós chegamos no interior de muitas cidades que eles não têm caixa d'água. Eles têm aquelas cestas com água, assim, né, com aquelas garrafas pet, para poder... A gente não tem dimensão, né, eu vi um dado que diz que um mês de estiagem no Rio Grande do Sul causa mais danos do que um ano no Nordeste. É complicado, é complicado. É mais grave do que a gente imagina, né. É, não, não, a gente, infelizmente, nós temos, assim, que nos organizarmos a nível de município, de Estado da União, né, para entrarmos fortes, né, na prevenção. Porque a defesa civil, o que nós temos para minimizar esses danos aí? Nós temos colchões d'água, são 4.500 litros. A prefeitura pega qualquer caminhão dela, né, e nós emprestamos uma piscina fechada, digamos, né, com 4.500 litros, né, onde a prefeitura abastece com água e essa água faz o translado para as famílias ali. Para a gente ter uma ideia, nosso Estado, nós já estamos com 51 desses de 4.500 litros já emprestados no interior de Estado. E também nós estamos comprando, já compramos 2.500 filtros d'água, né, para as pessoas, né, para ajudar. Mas a defesa civil faz o que pode também, né. É, na verdade, a gente atua, né, com os nossos limites, né, mas, assim, eu volto a falar, as prefeituras, através dos seus técnicos, geólogos, geógrafos, engenheiros, né, tem que trabalhar no risco, nos dados estatísticos pontual da sua região, né, para minimizar esses danos, esses eventos adversos na essência, né, para tentar melhorar a situação que a gente está. Com certeza. Tenente Coronel, muito obrigada pela presença aqui no programa, pelos esclarecimentos aí sobre a questão da estiagem, né, os contatos da defesa civil, para quem quer algum tipo de orientação, telefone, site do governo do Estado, né? Sim, sim, o nosso site, então, é www.defesacivil.atrs.gov. Nosso telefone de emergência é 199, tá, e é um prazer participar do seu programa, se precisar, qualquer dúvida, assim, por favor, se dirija no Palácio, no quarto andar, né, ali nós temos o nosso, o Centro de Defesa Civil do Estado inteiro, né. É, no Palácio Priatini. No Palácio Priatini. E nós temos também 11 regionais de defesa civil distribuídos no interior, porque é interessante para nós, nós estamos mais próximos da comunidade aonde está com o problema. Com certeza. É um prazer, muito obrigado, viu? Muito obrigado, é um prazer lhe receber aqui. Bem, agora você que está em casa, confere essa dica de beleza do Felipe Hart. Tudo bem, Felipe? Olá, Cláudia, bom dia. Eu estou aqui para mostrar para os telespectadores do TPM, a Rio IPL Pro, você sem pelos. A Rio IPL Pro é essa máquina aqui, ó, ela pesa mais ou menos uns 3 quilos, ela é de procedência alemã, ela é uma máquina de depilação de última geração. Então, para ligar ela, o procedimento é bem fácil. A gente gira a chave. Ó. E ela é uma máquina de depilação que pode fazer todas as partes do corpo, pernas, barbas, axilas, virilhas, tá? Ela é um procedimento indolor, que muitos telespectadores ligam para o 3273-6433, perguntando se dói, e na realidade não dói absolutamente nada. Então, vou fazer uma demonstração aqui, ligando ela. Olha aqui, ó. Vou mostrar como é que ela funciona. Acendeu a luz azul, disparou a luz pulsada. Não sente dor nenhuma. Você pode fazer em todas as partes do corpo. Vou fazer uma demonstração aqui na barba do nosso modelo. Ó. Rio IPL Pro, você sem pelos. 51, código diário aqui de Porto Alegre, 3273-6433. E para você, que é o telespectador nosso aqui do programa TPM, para as primeiras 10 ligações, você que tem interesse em fazer barba, axilas, pernas, peitos, costas, 30% de desconto. 3273-6433. Ouvindo direto aqui na rua, chegará ao Neto, número 143, bairro Floresta, em Porto Alegre. Então, era isso, Cláudio. Apresentei hoje a Rio IPL Pro pra vocês. vocês, vocês sem pelo. Então, liga agora e diz que está assistindo o TPM. Liga para o telefone para o 3273-6433. 3273-6433. Eu vou para o intervalo e já estou de volta com mais TPM. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo.